Bom, este não é um vídeo sobre consumo, este é um vídeo sobre direitos do consumidor. Vem comigo que eu te esclareço algumas dúvidas. Digamos que eu comprei um produto e me arrependi da compra. Eu peço para fazer a troca, porém o vendedor disse que já passou o prazo da troca. Tem como eu fazer a troca ainda? Neste caso não é possível, pois no ato da compra é informado ao consumidor o prazo de troca, tanto na loja física quanto virtual. Então é necessário que o consumidor atente-se a solicitar essa troca dentro do prazo. Recebi uma cobrança indevida, como proceder? Inicialmente, você recebendo a cobrança indevida, você deve procurar o fornecedor, relatar a situação, solicitar esclarecimentos. Caso não seja possível o fornecedor te atender ou ele não te responda, você deverá procurar o PROCON, trazer esse comprovante até o órgão para a gente intermediar essa situação. Verdade, se eu quebrar alguma coisa na loja eu tenho que pagar? Eu quebrar sem querer. Neste caso é aberto ampla defesa, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. É observado a disposição dos produtos no local, no estabelecimento, pois o fornecedor também tem que ter o cuidado, observar e não facilitar, não favorecer que ocorra essa quebra ou esse acidente no local. Bom, foram muito boas essas perguntas, mas será que faltou mais alguma? Comenta aqui, compartilha esse post e nos vemos numa próxima rodada.